Como é que tá por aí, Barão? Ah, por aqui, calor, o verão aqui nos Estados Unidos. A gente vai falar mais sobre o verão americano, mas antes eu queria falar sobre o Brasil. Roberto, eu sou de um tempo, né, onde o pessoal falava assim, olha, o Brasil tem uma série de problemas na política, né, inflação, economia e tal, mas não tem problema, por exemplo, como o terremoto. De vez em quando aparece um terremoto aqui, mas enfim, não tem nem comparação com esses que destroem tudo pela frente. Ah, não tem problema com furacão. É verdade, não tem nem comparação com os furacões que a gente tem aqui na região do Caribe, nos Estados Unidos. Olha, não tem problema, por exemplo, com ciclone. Essa história já não é mais verdade, né, porque de novo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta sobre a possibilidade de novo um novo ciclone, né, que tem castigado ali a região sul do país, chuva, vento forte, granizo. É um novo ciclone, ao que tudo indica, com menor intensidade, mas que está se formando e deve trazer transtornos à região sul, centro do estado gaúcho, ao longo das próximas horas. Tem um detalhe que chama atenção, né, esse novo ciclone, que tudo indica deve chegar na quarta-feira, é o famoso amanhã, é o quarto em dois meses. Quarto ciclone em dois meses no Rio Grande do Sul. Aparentemente não deve ser tão devastador quanto o último, né, que acabou deixando quatro mortos no sul do país, outros dois, duas vítimas em São Paulo, mas é tudo que a gente não via com essa frequência, né. Imagina só, ventos que chegam até 60 km por hora, chuvas torrenciais, alagamento, enfim, esse cenário de destruição em lugares que evidentemente não estão preparados. Então, o pessoal deve ficar atento, mais um ciclone a caminho, menos intenso, tomara que menos destruidor, mas é uma série, convenhamos, que talvez a gente tenha visto pela primeira vez na história do nosso território brasileiro, infelizmente com consequências graves. Mas está sendo uma história que está sendo quebrada toda hora, né. A gente não via isso no passado e agora não é que está vendo uma vez. É o quarto nessa temporada agora de inverno, né, um na sequência do outro. Então, deixa de ser exceção e começa a virar regra, começa a virar com frequência, né. E é uma dessas maluquices do tempo que a gente está vendo, por exemplo, também aqui nos Estados Unidos, né. É o verão mais quente, talvez, da história do Hemisfério Norte, não só aqui nos Estados Unidos, provocando destruição também na Europa, né, mortes na China, né. Então, o país inteiro americano, continente europeu, partes do continente asiático, Hemisfério Norte como um todo, está sofrendo as consequências desse calorão. Então, aqui nos Estados Unidos, é uma parte gigantesca do país que vai desde a Flórida até a Califórnia, que está debaixo desse alerta, né, dado pelas autoridades americanas, com preocupações referentes justamente ao clima. E, infelizmente, também já com tragédias. Para você ter uma ideia, são 75 milhões de americanos vivendo numa área considerada de calor extremo. E no meio do país, ali na região em especial do Arizona, Nevada, né, onde é que tem um deserto ali, a situação é caótica. São 24 dias seguidos, com temperaturas em Phoenix, por exemplo, acima dos 43 graus. E morte? Pelo menos 18 mortes confirmadas numa região ali perto de Phoenix, mas esse número, todas as autoridades estão dizendo que vai ser muito maior. 69 óbitos só dessa região estão sendo investigados, mas se fala em centenas de mortos por causa do calor aqui nos Estados Unidos. Calor extremo, temperatura acima dos 50 graus. Tem uns caras que eu não entendo, mas, enfim, a cabeça de cada um, que vão até um lugar chamado Vale da Morte. Você imagina ir até um lugar chamado Vale da Morte nessa situação que a gente está vendo aqui nos Estados Unidos. E aí vão aí tirar uma foto ao lado de um termômetro que bota a temperatura acima de 50, 55 graus. E tem aqueles que são ainda mais, sei lá, aventureiros e querem passear pelo Vale da Morte. Nesse final de semana, duas mulheres foram encontradas mortas porque não toleram, não aguentam calor. E tem aquelas cenas que você fala, não é possível, né? Tinha um senhor esperando um ônibus no ponto de um ônibus e aí desmaiou. Na hora que desmaiou, caiu na calçada. A calçada estava tão quente, tão quente, que teve queimadura de terceiro grau. Em alguns lugares você vai abrir a porta do carro, abrir a maçaneta de casa, queimadura de terceiro grau. Então, é uma lógica que a gente está vendo do mundo, daquelas de filme. Teve uma cena na Itália, no final de semana, de blocos de gelo, de granizo, né? Indo embora, assim, numa enchente, que era cena de filme de final do mundo. Ou seja, a gente não está esperando o futuro chegar para ver as consequências malucas do clima. A gente está vendo isso hoje. Seja no Brasil, seja aqui nos Estados Unidos, seja na Europa. A consequência disso não tende a melhorar. Precisa de uma série de situações, algumas que já ficaram no passado, mas, enfim, o cenário não é nada positivo. A defesa civil de cada lugar, tentando se defender da forma possível, mas os números não param de aumentar e cada vez mais esses fenômenos que sempre foram atípicos são cada vez mais comuns, quebrando recordes, trazendo consequências graves para o meio ambiente, para a agricultura. O agronegócio americano aqui está sofrendo demais. Soja, milho, o meio oeste do país com uma dificuldade de qualidade do produto absurda. Os brasileiros estão nadando de braçada, felizmente, para o Brasil no agronegócio. E tem aquela cena que, para mim, é a mais chocante. O pai esqueceu uma chave dentro do carro, o filho estava lá dentro, o bebê dentro. Quando o pai se deu conta, na temperatura, imagina, chega a 80 graus, o pessoal faz frita-ovo dentro do carro, o pai começa a estourar o vírus do carro desesperado para salvar o bebê. Felizmente o bebê está bem e tudo mais. Mas é isso, é uma loucura que a gente tem visto com o tempo. E, infelizmente, a tendência não é que isso melhore no curto prazo, não. A tendência é que isso piore. Esses eventos extremos, considerados raros, infelizmente estão se tornando cada vez mais frequentes no mundo inteiro, Roberta. É isso aí. Inclusive com a previsão de especialistas de outros ciclones, ainda neste ano, aqui no Brasil.